Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que estamos? E gente, não tem muita dúvida, né? Uma das grandes notícias que o Atlético vai ter essa semana vai ser o retorno de Agustin Canóbio depois de um período com a seleção uruguaia pré-disputa da Copa América, acabou chegando na semifinal, eliminando a seleção brasileira, caiu para a seleção colombiana, só que agora até recebeu algumas críticas, né? Não sei se vocês viram, porque o Canóbio recebeu uma bola dentro da área ali no último minuto contra a Colômbia, acabou se enrolando, jogada típica do Canóbio que a gente está muito acostumado, então a torcida do Uruguai até chegou a pegar um pouco no pé do Canóbio, mas agora ele está de volta e vai chegar num Atlético bastante diferente, né? Porque quando o Canóbio saiu, por exemplo, o substituto dele era o Coelho, o técnico era o Cuca, e agora o cenário, ele é outro. No lado esquerdo, posição que em muitos momentos ele vinha sendo escalado na temporada, não está o Coelho, está o Julimar. Ele não é que está um Julimar quebrando um galho esperando a chegada do Canóbio, muito pelo contrário. É um Julimar dono da posição. E no lugar do Cuca, também, Martim Varini, técnico uruguaio, técnico jovem, técnico de ideias completamente diferentes, tanto para a utilização do próprio Canóbio, tanto para o jogo coletivo do Atlético como um todo. Então, nesse retorno do Canóbio, a pergunta é, Canóbio ou Julimar? Ou Canóbio e Julimar juntos? A gente vai debater aqui como vai ser a entrada de Agostinho Canóbio no time depois desse período junto à seleção do seu país. Lembrando que esse vídeo também é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Eu vou dar uma dica importante para vocês, porque hoje tem Santos e Ituano, tá? Pela Série B. A ode do Santos não está tão alta. Mas se você for parar para pensar, durante a campanha na Série B, o Santos vem fazendo muitos gols no primeiro tempo. E é a minha aposta para o Santos marcar pelo menos um gol na primeira etapa contra o Ituano, o Ituano tomando muitos gols, tomou gol do Guarani, que é um time mais fraco, tomou gol do Pai Sandu, acredito que vai tomar gol do Santos também. Então, essa é a minha aposta para o jogo de hoje. Eu odeio lá para 1 em 50. E lembrando vocês que, utilizando o código 3 pontos, você ganha até 20% de bônus lá na KTO, podendo chegar até R$100. Aí fica aquela pergunta, né? Quem te dá R$100 hoje? Se você for lá na KTO, vale muito, muito, muito a pena. Beleza, pessoal? Seguinte, vamos começar a falar sobre esse retorno do Canóbio, que eu acho que vai ser um retorno muito importante em vários aspectos. Primeiro de todos, em ganhar uma opção. O Canóbio sai para a Copa América como titular absoluto do Atlético. O Canóbio sai para a Copa América como uma peça indiscutível dentro do cenário do Atlético do Cuca, que era um jogo de muita aceleração, um jogo de muita transição, e ele tinha no Canóbio essa peça de confiança, que vinha viabilizando esse jogo e que via tendo boas atuações, atuações consistentes e trazendo o que faltava para o jogo do próprio Canóbio, né? Que era a efetividade. Gols, assistências, participações constantes na construção dos resultados do Atlético. Então o Canóbio sai muito em alta, num posicionamento que em algum momento era mais pela esquerda, e em outro momento flutuando mais por dentro como um segundo atacante, mas uma sensação assim, putz, estamos perdendo um dos nossos principais jogadores para a seleção uruguaia, é natural que faça falta. Agora, eu acho que nem dá para debater muito o Canóbio sendo esse ponta pela esquerda, tá? Abrir mão do Julimar hoje, que eu acho que como esse ponta pela esquerda é uma peça até melhor do que o Canóbio, pela capacidade física, pela capacidade de ganhar duelos, pela velocidade, pela explosão, por ser um jogador que acerta mais decisão, eu acho que a gente vai ter que pensar em como vai ser o Canóbio no restante do campo, porque na ponta esquerda, para mim, eu já respondo parte da pergunta do vídeo. É Julimar e Canóbio. O Canóbio hoje não tira o Julimar do time e acho muito difícil a gente pensar num cenário que, entregando o que entrega hoje, o Julimar sai do time. Ah, Thiago, mas o Julimar é um bagra, o Julimar pode ser o que for. Mas enquanto ele estiver entregando gol, enquanto ele estiver entregando velocidade, enquanto ele estiver entregando assistência, enquanto ele estiver entregando aceleração, enquanto ele estiver entregando uma obediência tática, não tem como sair. Então você começa a pensar num cenário que é Canóbio de um lado e o Julimar do outro. E eu acho que esse pode ser uma escolha, uma opção muito interessante para o jogo do Varim. Porque o Canóbio, em alguns momentos, ele pode vir para dentro para se tornar mais um meia, gerar superioridade numérica, num setor que a gente precisa ter muita gente. A gente precisa ter peças ali para que a gente possa, a todo momento, tocar bola, construir por dentro. Então esse movimento do Canóbio para deixar o corredor para o Léo Godoy é muito interessante. Mas o que eu estou mais curioso de ver é como vai ser o funcionamento do Atlético com dois pontas bem abertos. Como vai ser o funcionamento do Atlético tendo Canóbio muito aberto de um lado, o Julimar muito aberto do outro e um jogo muito agressivo. Um jogo onde esses caras estão acelerando o jogo o tempo inteiro, botando o adversário numa posição de... Cara, o adversário tem que parar esse movimento, tem que parar esse movimento. Ele está sendo desafiado o tempo inteiro. Então você criar esse cenário de duelos, você provoca naturalmente uma possibilidade de erro maior para o adversário. E é aquilo, você transforma o seu jogo num jogo mais elétrico, você transforma o seu jogo num jogo mais intenso, você transforma o seu jogo num jogo mais vivo. E acho que essa possibilidade, que a força do Julimar, a intensidade do Canóbio, podem transformar o jogo do Atlético num jogo muito mais... Como o próprio Varejo falou, com cara de Atlético. Ofensivo, agressivo, com muita capacidade de atacar espaço, de gerar jogo. O Canóbio já tem 10 participações em gol na temporada, o Julimar já tem 7, 8, sei lá. Já está se aproximando de 20 participações só desses dois. Isso porque a gente nem contou do Coelho, que é uma boa alternativa para o jogo no segundo tempo. Aí você passa para o meio campo de muita construção, com o Zapeli e Fernandinho principalmente, e esses dois jogadores acelerando pelos lados, você transforma o jogo do Atlético primeiro num jogo menos previsível. Porque no final das contas você vai ter ali, em algum momento atacando pela direita, em algum momento atacando pela esquerda, algo que não te bota só para atacar pelo lado esquerdo como é hoje. E você transforma também o Canóbio numa peça para tentar consertar esse lado direito hoje do Atlético. O lado direito hoje do Atlético é um lado muito pouco produtivo. O lado direito hoje do Atlético é um lado de pouca, assim, sai pouca coisa dali. A partir do momento que o Canóbio está ali, um Eric que joga por ali, um Godoy que joga por ali, eles podem ter um pouquinho mais de impacto de ter um jogador com uma produção alta para tentar fazer esse lado direito ser um lado que não deixa o Atlético manco, só atacando pela esquerda, só atacando pela esquerda, só atacando pela esquerda. Então o Canóbio, taticamente, ele também chega com uma missão muito importante. Mas eu acho que o Canóbio está, assim, o Canóbio ele chega como uma peça grande. O Canóbio ele volta como uma peça que, pô, vinha sendo um dos melhores jogadores do campeonato antes de sair. É um grande reforço para o Atlético, é uma grande adição para o Atlético. E uma grande adição que eu acho que o trabalho do Varini no defensor mostra que o Varini vai saber utilizar o Canóbio. Os movimentos que o Duarte, o Anderson Duarte, o grande destaque do defensor fazia e as características lembram muito do Canóbio. Desse segundo atacante, com liberdade, em alguns momentos indo para a ponta, em alguns momentos jogando por dentro, pisando na área, com capacidade de finalizar, capacidade de estar perto do gol também para dar uma assistência, para acompanhar uma jogada. Acho que a leitura de jogo do Canóbio, que é muito boa, sempre para estar no momento certo, na hora certa, é muito interessante para esse posicionamento, para essa função. Então, assim, acho que a volta do Canóbio é fundamental nesse sentido. Uma barranha do Julimar, hoje não tem como. Mas não tem como mesmo.